Seis e seis, muito bom dia vlog e bem-vindo tudo que a gente vai fazer hoje no sábado antes da minha segunda meia-maratona de 2023. Hoje é sábado dia 25 de novembro de 2023 e amanhã a gente tem nossa meia-maratona, então toda a preparação começa hoje e amanhã como não vai ter muitas imagens da prova em si, o vídeo vai ser esse daqui. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, vou tomar meu café. Na verdade vai ser café preto, super poff e eu tô colocando, me falaram que fica super bom, e esse C8, que é basicamente um óleo de coco puríssimo. E aí eu vou começar a me arrumar que a gente tem ativação hoje, que vai ser tipo cinco minutos correndo leve, depois vinte segundos correndo muito rápido, depois um minuto e quarenta correndo leve. Então vai ser só uma ativaçãozinha, vinte minutinhos, que vai ser aqui perto de casa. Então por isso que eu tô acordada essa hora. Mas também porque tá um diazão, a gente vai aproveitar. Antes de prova eu sempre faço absolutamente nada. Não gosto de usar minhas pernas, gosto de poupar tudo que eu posso poupar. Cara, hoje também é dia de hidratar muito. Como eu não tomo muita água, não tenho costume de tomar água durante prova, eu tomo muita água no dia anterior e também tipo quando acordo no outro dia, né? Mas principalmente no dia anterior, porque senão também vai dar vontade de fazer banheiro amanhã, né? Então eu tomo muita água hoje pra ficar bem hidratada e não sentir tanta necessidade durante a prova, porque eu não tenho costume. Eu engasgo, então água. Me arrumei e agora eu vou jogar de roupa, né? Que não dá pra correr muito curto esse short e tocar pra ativação. Vejo vocês lá. Gente, terminei de me arrumar. Botei meu look. Eu vou colocar o tênis. Como é leve, eu podia usar qualquer outro tênis, mas eu vou usar o tênis que eu vou usar amanhã na prova só pra sentir de novo ele, sabe? Eu gosto de estar em contato com as coisas que eu usar. Tipo, short eu já vou usar esse amanhã. E eu vou usar outro top, mas top não me incomoda tanto. Eu vou usar esse aqui hoje só pra sentir como que o meu corpo se comporta com ele. Vambora. Começou. Me enrolei um monte. São sete e meia já. Começar a ativação agora e eu vou correr direto pra casa. E é isso. Vambora. A ativação começa com cinco devagar, depois vai pra vinte segundos mais rápida, depois um em quarenta devagar. Vai fechar vinte minutos, mais ou menos. Terminei. Eu tô nos cinco leve agora. Bem de boa. As pernas estão como sempre estão. Estou descansada. Vai dar boa. O pulmão tá ok. Agora, correr só amanhã depois de vinte e um quilômetros. Ah, e é isso, né, gente? Bora. Já nove e meia, a gente tá no solzão, diazão. Vou comer a primeira refeição, que é pão de trigo e dois ovos mexidos com semente. Vamos lá, lá, lá. Pausa na vida bem boa, que a minha professora de pilates, que faz a minha liberação, tá chegando. Pra fazer a última liberação antes da prova. Pra correr com as pernas sem dor. E bem leve. Dói, mas vale a pena. Estamos descendo, que o moço vai alugar os bikes. Pra quem não sabe, o Matheus vai gravar o Wesley. Eu pedi pra um outro amigo nosso, né, gravar eu. Então, eles precisam de bike pra conseguir acompanhar. E aí, ele tá trazendo aqui, então. Vocês vão ver isso também. Gente, são quatro e meia, tá na hora de ir lá pegar o kit. A gente retira lá no Vila Romana, que é um pouquinho mais longe daqui de casa, então a gente vai agora. Uma galera foi de linha, tinha fila e tal, daí eu falei, cara, vou bem pra tarde e noite, né? E aí, como a gente não tem mais nada pra fazer agora, vou retirar esse kit. Eu já ia esquecer. Além, pra retirar o kit, tem que levar um não perecível. E eu ia esquecer. Ainda bem que eu parei no mercado pra estacionar e a gente tá levando. Aí já chegamos aqui no shopping. Gente, chegamos em casa. São seis e quarenta e dois, quase sete horas. Eu falei pra vocês que eu ia mostrar o que tem no kit, mas eu esqueci que eu não pedi o kit. Então só veio o número. Meio triste, mas tá tudo bem. E agora eu vou ficar de boa, vou comer, vou mostrar isso pra vocês também. Mas eu dou muito super cedo porque eu pretendo acordar três e quarenta, quatro horas. Já que a largada é seis e um da manhã e ainda tem que fazer várias coisas. Então sim, bote. Famoso carb up, hambúrguer e batata frita. Nada. Gente, oito e meia. Já vou deitar, acabei de terminar meu hambúrguer. Tô tomando água de coco, deixa bem hidratado. Meus pensamentos para a prova são que eu sei o que eu tô fazendo, sei o que eu tenho que fazer. Não é hora agora de tentar descobrir, né? Passei, sei lá, seis meses me preparando pra isso. Então tá de boa, entre aspas. Obviamente eu tô nervosa, mas não tanto quanto eu estava no começo da semana. É isso, vou entregar o meu melhor, fazer o que eu posso fazer. E esperar que todos os treinamentos, tudo que eu fiz até agora, me prepare pra esse momento, né? E amanhã da manhã eu vejo vocês. Três, sei lá, três da manhã, quatro da manhã eu vejo vocês. Eu tenho que sair daqui no máximo cinco e quinze pra não pegar muito trânsito. Enfim, chegar lá com calma e tal. Tô bem, tranquila. Eu sei que vai acabar logo. Mas já prometi pra mim que ano que vem eu não quero fazer mais corridas com Beto, gente. Não dá. Não dá. O meu psicológico não dá. Mas é isso, gente. Amanhã de manhã eu vejo vocês. Bom dia. São quatro e quatro. Deve ser só. E eu acordei às três e quinze. Não consegui mais dormir. Mas eu dormi bem, tipo, o resto da noite. Então foi bem tranquila, gente. Dormi às oito da noite. Acordei às três e quinze sem conseguir voltar. Mas tá bom, porque eu consigo fazer as coisas com calma também, né? Acordei um pouco mais nervosa. Que eu acho que é super normal pra dia de prova. A gente fica nervosa, não sei porquê. Já fiz meu skincare, minha maquiagem, meu cabelo. Já deixei isso que demora mais. Vou trocar de roupa agora. E aí eu vou começar a fazer meu ritual, né? De tomar minha suplementação da dobro. Comer uma banana. Tomar um energético. Pretendo sair daqui no máximo cinco e quinze. Pra não pegar trânsito. Achar um lugar pra estacionar tranquilo e tal. E é isso, gente. É hoje o grande dia. Tô confiante, tô bem. Só tô nervosa mesmo. Só quero que comece logo. Bora. Dia de prova é dia oficial de usar o uniforme da assessoria. Ó. Então tô com o top da Endurance. E o shortinho. Shortinho eu peguei o que eu gosto sempre de correr. Roupa importa, gente. Sempre testa as tuas roupas antes. Tô nervosa. Tá, esse aqui é o café da manhã dos campeões. Vai ser banana, mel. Aí vai ser o betê nitrato da dobro. Os gels. Um eu vou tomar antes e um durante. Não sei se eu levo mais um. E energético. Não vou tomar café porque daí seria um pouco demais. Ó, são uns R$4,50. A gente vai sair daqui R$5,15. Então, nitrato. E eu vou levar de novo o meu gel da dobro. E eu vou tomando daí meu energético. Gente, socorro. Não sei quantas fontes de café, né? O meu coraçãozinho não aguenta. O tênis que eu vou correr hoje é... Que eu já falei pra vocês em outros vlogs. O Way Rebellion Pro, só que é o preto. É igual, só que black. R$5,08. Energético na mão. Óculos. Cinta. Placa. E a boa vontade. Gente, chegamos. Tem uma cagalhada de gente aí, ó. Mas é um diazão. E vamos darle. O que que é? Nem sei se é isso aqui. Isso aqui. Uhul. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal